Música Quero convidar você, todos os moradores da região da Represa Guarapiranga. Você sabe que nós temos uma lei chamada Lei Específica do Guarapiranga, que é a lei que regulamenta o uso de solo na região da Represa Guarapiranga. Você sabe a importância que é essa represa para a nossa região, que leva água em todas as nossas casas. Pois bem, essa lei completa 11 anos agora e nós estamos fazendo a primeira audiência para debater os avanços que essa lei teve, as suas metas que foram estabelecidas através dessa lei, se foi cumprida ou não. Então nós vamos fazer essa primeira audiência pública dia 24, na próxima segunda-feira. Quero contar com a sua presença na Prefeitura Municipal de Itapcirica da Serra, às 19h. Conto com vocês para que a gente possa fazer uma discussão boa de uso da nossa região e discutirmos o uso da água no nosso estado.